Acompanhe conosco a abertura oficial da 9ª edição do Real Fight e a super luta do Marcelo Colatti. Acompanhe associação a abertura oficial da 10ª edição do Real Fight e a super luta do Marcelo Colatti. Atenção do meu pai. Eu obrigado a vocês pela sua presença, pelo seu carinho, e com certeza por aquela aprendida de aquele canal que virá a unidade de outra vez que o ano aqui do jogo é a unidade e a habilidade. Meu pai, um desejo de organização e estrutura, como também os funcionários que fazem o que eles na conquista motigo mandou. Atenção do meu pai. Aplausos Aplausos Senhora Sônia das notas, terão a adoração do Jornal da Saúde. O Jornal da Saúde tem cinco minutos por um minuto de descensura. Temos o Jornal da Saúde e três minutos laterais. E só quer dar um paramento. O Jornal da Saúde, aqui, será o Jornal da Saúde. O Jornal da Saúde, aqui, será o Jornal da Saúde. O Jornal da Saúde. O Jornal da Saúde, aqui, será o Jornal da Saúde. O Jornal da Saúde, aqui, será o Jornal da Saúde. O Jornal da Saúde, aqui, será o Jornal da Saúde. O Jornal da Saúde, aqui, será o Jornal da Saúde. O Jornal da Saúde, aqui, será o Jornal da Saúde. O que é que é que é? No canto reverendo a cidade de São José dos Campos. No canto reverendo a cidade de São José dos Campos. No canto reverendo a cidade de São José dos Campos. No canto reverendo a cidade de São José dos Campos. No canto reverendo a cidade de São José dos Campos. No canto reverendo a cidade de São José dos Campos. No canto reverendo a cidade de São José dos Campos. No canto reverendo a cidade de São José dos Campos. No canto reverendo a cidade de São José dos Campos. No canto reverendo a cidade de São José dos Campos. No canto reverendo a cidade de São José dos Campos. No canto reverendo a cidade de São José dos Campos. Vinícius faz as suas considerações sobre as lutas aí. O Colate é uma excelente luta. A gente acompanha aí aguardando o Esporte 10 na luta aí do Caissara. Que também ajudou na parte de preparação do MMA aí com o Marcelo. Valeu? O Esporte 10, 10 esmas de esporte pra você. Parabéns, Colate, pela sua vitória. No próximo bloco acompanharemos a grande disputa e a grande luta do Carlos Galvão Caissara.